Olá meu querido aluno, hoje nós vamos abordar um assunto relacionado a feridas e afecções de partes moles. Meu nome é Mayara, seja bem-vindo para mais uma aula de enfermagem domiciliária. Hoje nós vamos então abordar sobre as infecções da pele e os tecidos moles. Essas infecções elas podem ser causadas por patógenos aeróbios ou anaeróbios. É necessário vocês saberem em relação a cuidados domiciliares que esses tipos de patógenos são importantíssimos para desenvolver aí, são importantíssimos e devem ser tratados em isolamento. Então esses pacientes que têm o enterobactérias, por exemplo, é necessário que ele fique isolado apenas em um ambiente e quando alguém for neste ambiente ficar com ele é necessário fazer toda a paramentação para não se contaminar também. Esse tipo de paciente ele vai ser tratado com um antibiótico específico para bactérias resistentes e essa bactéria resistente ela, como o próprio nome já diz, pode ser que a gente não consiga tratar ela, curar dela e ela pode desenvolver uma sepse e esse paciente pode virar óbito por sepsemia. Nós temos também outros tipos de infecções que podem que estão presentes no solo, nos ambientes aquásticos, nos tatos gastrointestinais de algumas espécies, eles também podem estar presente aí na granguena gasosa pelo clostridium perfigênis e nós temos as lesões por pressão que geralmente são acometidas por pacientes acamados, então os locais onde ocorre uma pressão nos ossos desenvolvem então essas lesões e essas lesões elas vão desde o grau 1 até o grau 5, tá? Então vocês podem observar aqui no desenho que a lesão de grau 1 a pele é intacta, tá? Acontece aí uma vermelhidão, não é branqueável e na fase 2 ocorre uma perda parcial dessa pele, tá? Envolvendo a epiderme, a derme ou ambas e a úlcera é superficial clinicamente. Pode haver até uma bolha, né? Ou uma cratera rosada. Na fase 3 ocorre a perda da espessura total então deste tecido. A gordura subcutânea pode estar visível mas não a exposição dos ossos os ossos neste caso. Então aqui nós podemos observar que no estágio 1 ocorre a vermelhidão e acomete a epiderme, né? Na fase 2 vai ocorrer a epiderme e a derme. Na fase 3 ele já vai lá para a fase subcutânea. Na fase 4 ocorre a perda da espessura total com exposição dos ossos, tendões e músculos. E a fase 5, ou a fase que não pode ser classificada assim, melhor chamando, é aquela onde há perda total do tecido cujas bases estão cobertas por esfacelos e escara, tá? Então neste leito aqui nós podemos, nesta ferida nós podemos observar que a necrose, tá? E dentro da necrose nós podemos observar vários tecidos de esfacelos. Esses esfacelos eles devem ser retirados com pomadas, tá? Uma delas utilizada é a papaina. É necessário neste caso quando ocorre um processo necrosante que a gente utilize também várias pomadas ou então até mesmo um debridamento, seja um debridamento autolítico feito por pomadas ou um debridamento cirúrgico feito até no centro cirúrgico, tá? Então os fatores de riscos que são importantíssimos para desenvolver feridas e afecções de partes moles são a síndrome da imobilidade, a má perfusão tessidual, como insuficiência cardíaca, sepse, anemia, desnutrição, hipóxia, déficit cognitivo e déficit de comunicação. Por isso as intervenções para prevenção e tratamento destes fatores são importantíssimos para que não ocorra aí uma infecção dessas partes moles. Outros tipos de úlceras que devem ser monitoradas em relação às afecções das partes moles são as úlceras diabéticas. Então nós temos que ter muito cuidado com os pacientes domiciliares que têm diabetes, principalmente porque eles podem desenvolver uma neuropatia diabética e essa neuropatia dificulta a circulação em membros inferiores ou extremidades causando aí esse tipo de ferida, né, que pode até infeccionar, necrosar, levando também à amputação. Úlceras de êxtase que necessitam de medida de diminuição do edema e melhora do retorno venoso, tá? Entre elas nós vamos ter a úlcera venosa e a úlcera arterial. O que vai diferenciar a úlcera venosa da úlcera arterial é a borda. Nós podemos observar neste desenho aqui que a úlcera irregular é a úlcera venosa. A úlcera que tem a borda regular é a úlcera arterial. Então as úlceras por insuficiência arterial periférica que podem se beneficiar de tratamento de revascularização, úlceras ou feridas cirúrgicas pós-operatórias e por fim nós temos também as úlceras que podem ser por tumores. É claro que haverá situações com fisiopatologias múltiplas contantes e caberá à equipe clínica estar atenta para conduzir estes casos com maior pertinência. Então as complicações relacionadas a infecções das partes mores, a feridas vai estar relacionada a dor, anemia, diabetes, infecções como celulite, osteomielite, sepse, o odor, a perda dos membros, a piora funcional. As complicações relacionadas a parte psicológica vai envolver o isolamento social, depressão, o estresse do cuidador, a alta dependência. Então no cuidado domiciliar é importante vocês observarem que todos os pacientes que passam por um processo de mudança relacionada aí a sua saúde ou a dependência de alguém causam estresse emocional e consequentemente causa uma depressão. Então é importante vocês como profissionais de saúde conhecerem os níveis de lesão por pressão, por exemplo, para estar cuidando e fazendo com que não evolua e não evolua para uma sepse também. Então é necessário, por exemplo, fazer mudança de decúbito a cada duas horas, né, não deixar o local úmido, né, favorecer aí a troca dos curativos sempre que necessário para que não ocorra uma infecção dessa lesão e não venha a piorar o quadro desses pacientes. Então essa foi a nossa aula de hoje, eu aguardo vocês nas próximas aulas, até mais! Legenda Adriana Zanotto